E atenção, Natália Mendonça me chamando agora no Balanço Geral, tá com o Fred Silveira também aqui, vou começar com a Natália. Uma organização criminosa é investigada por movimentar pelo menos 10 milhões de reais em maconha. É isso, Natália? Boa tarde pra você. Exatamente, Aloares, boa tarde pra você. Você falou o valor, vou te falar a quantidade, cerca de duas toneladas de maconha, pelo menos nesses últimos dois anos. Tô aqui com o delegado da DENARC, doutor Hudson. O delegado, vamos explicar então pro pessoal de casa como é que essa investigação começou lá atrás em 2022. Boa tarde. Boa tarde, exatamente. Conseguimos aí apreender cerca de 800 quilos de maconha na cidade de Purangatu. Descobrimos quem seria a mula aí que levaria essa droga e depois conseguimos identificar também quem seria os associados a ele. Bom, como é que vocês chegaram até essas pessoas? Bom, conseguimos prender esse caminhoneiro, né, e também o caminhão dele. A partir da investigação a gente avançou, identificou quem seria os associados aqui em Goiânia. E hoje deflagramos a operação com o intuito de prender a cúpula dessa associação. Quantos presos? Tem mais gente pra ser preso? Onde é que essas pessoas estavam? Bom, o chefe foi preso hoje aqui em Goiânia e o comparsa dele, que é o irmão dele, está foragido na cidade de Londres, na Europa, especificamente na Inglaterra. Tem mais gente pra ser preso? Sim, existe um foragido aí no estado do Pará, estamos em diligências pra identificar onde ele está, pra conseguirmos prendê-lo. Até te fiz essa pergunta antes da gente entrar ao vivo, se essa droga toda era trazida pra cá. Você me disse que na verdade usavam o estado de Goiás como rota. Como é que eles atuavam? Como é que era esse trabalho, esse tráfico que eles realizaram? Exatamente. A DENAC tem informações que eles traficavam em cerca de 10 anos aqui, usando Goiás como rota, conhecendo todas as estradas de Goiás. Essa droga passava por aqui, visando atender estados do norte, Tocantins, Maranhão e Pará também. É interessante a gente ressaltar, delegado, essa investigação, por exemplo, começou lá em 2022, estamos em 2024, são dois anos, mas de um trabalho intenso, né? Porque precisa realmente traçar uma rota, identificar como é que esse trabalho desses criminosos é realizado. Exatamente. A DENAC busca ali, além de apreensão da droga, também identificar quem que são os financiadores da associação, uma vez que o traficante busca sempre o lucro. Então, hoje, além do líder também da organização, identificamos também quem seria o financiador que colocava e injetava dinheiro na associação. E está preso? Foi preso hoje e, a partir disso, também identificamos as contas bancárias e também pedimos o bloqueio de 10 milhões de reais. Excelente. Obrigada, viu, delegado, pela participação. Oloares, eu volto com você. É, a droga, infelizmente, aí a Goiás continua sendo o principal entreposto, ou seja, drogas que vêm principalmente de Paraguai e Bolívia, passa por Goiás, Goiás é uma espécie de um depósito e daqui segue para outros estados e até para o exterior, através dos portos também. Obrigado, viu, Natália? Obrigado pela informação. Obrigado, viu, Natália?